Transcrição e Legendas Pedro Negri Foi embora, virou as costas pra casa do pai Tá vivendo uma vida disfarçada Posta foto sorrindo, mas por dentro tá sem graça Teu remédio sou eu, sua vida sou eu Volta pra casa de novo Este vazio sou eu É falta de Deus, deixa de ser orgulhoso Vem correndo, eu te amo, filho Vou te devolver a paz Teu sorriso com alegria Um abraço apertado, uma despedida E um tchau Foi embora, virou as costas pra casa do pai Tá vivendo uma vida disfarçada Posta foto sorrindo, mas por dentro tá sem graça Teu remédio sou eu, sua vida sou eu Volta pra casa de novo Esse vazio sou eu É a falta de Deus, deixa de ser orgulhoso Abre a porta, eu quero entrar De novo De novo Abre a porta, eu quero entrar Seu remédio sou eu Abre a porta, eu quero entrar Obrigado.